Celso, o seu mano já está com a gente. Hoje é dia de patrulha do consumidor e como as férias de julho já estão aí, tem muitas dúvidas que acontecem nessa época de viagem. Por isso, fomos às ruas para saber quais são as principais dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos à primeira. Vamos lá. Vou viajar com a minha família no cruzeiro, porém descobri que eles vendem tudo em dólar. Eles podem estar fazendo isso? E aí, Celso? Pois é. Apesar de o cruzeiro estar regido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque foi vendido por uma agência de turismo aqui no Brasil, a venda internamente é de acordo com a bandeira do país. Então, se o país estabelece que a venda é em dólar, geralmente as bandeiras dos cruzeiros são italianas e eles usam o dólar como referência. Você tem que pagar em dólar, pode até fazer a conversão, você pode trocar dentro do navio, mas você vai pagar tudo em dólar, o que não estiver no pacote. Geralmente no pacote está a alimentação, está a hospedagem, tem alguns benefícios que são dados no pacote. Porém, compras aleatórias. Compras aleatórias, etc. e tal, você vai pagar em dólar. Agora, se você tiver algum problema durante a viagem toda, vai se usar o Código de Defesa do Consumidor, você pode reclamar para a gente que a gente vai tomar providência. Uma coisa que acho que vale dar como dica para todo mundo que for viajar, para cruzeiro ou para qualquer lugar, é sempre checar todos os detalhes. Comprou o pacote, olha tudinho que está lá especificado para não passar perto na hora de viajar. Pois é, as pessoas costumam não ler os contratos, né? É importante. Firmam contratos, tem que ler o contrato, o contrato tem que estar em língua portuguesa, não pode estar em outra língua, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Leia o contrato, veja quais são os seus direitos, quais são os seus deveres no cruzeiro e boa viagem. É isso aí, pessoal, só se preocupem em viajar e não querem contratos. Agora, tem mais dúvida das ruas para o Celso. Eu aloguei uma casa e paguei metade do valor, quando eu cheguei não era a casa que eu esperava. Eu posso pegar meu dinheiro de volta? Pois é. E acontece muito, hein, Celso? Isso é publicidade enganosa se foi feita por site, né? Se foi o vendedor que prometeu, é uma afirmação falsa e enganosa. Nas duas condições é crime, né? É crime contra o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, vou mostrar para vocês que estão em casa, e é crime por publicidade enganosa. Está aqui, olha. Olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor, olha. Então, se houver situações como essa, você pode desistir. E aquele que fez a alocação, que fez a prestação de serviço, que é temporária, vai ter que te devolver o dinheiro integralmente. Caso contrário, vira a casa de polícia. Se você vê, então, uma casa linda no site, aí você quer alugar aquela casa, chega e não é nada disso, é estelionato também, Celso? É estelionato também. Além dos crimes contra o Código de Defesa do Consumidor, estando no artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor, é importante que você conheça os seus direitos. Olha só, olha o que diz o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 61. Deixa eu só achar aqui. Pronto, olha só. Olha só. Constitui crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízos dispostos no Código Penal e nas leis especiais das condutas tipificadas no artigo seguinte. Então, além de ser uma afirmação falsa e enganosa e uma publicidade enganosa, é também crime contra o Código de Defesa do Consumidor, é prática de estelionato, não devolver o dinheiro, polícia. Antes da gente chamar a próxima dúvida do telespectador, ainda sobre exatamente esse assunto. A gente está falando aqui sobre a locação de uma casa, mas isso também vale quando for apartamento ou mesmo pousada e hotel. Você vai, não conhece o lugar, entra no site, vê as imagens, vai por aquilo que você está vendo lá, chega no local e não é nada daquilo que você comprou. Vale também? Vale também. O que você deve fazer em uma situação como essa? Primeiro, print a tela, né? E aproveita, pegue o seu celular e fotografe o local onde você está para mostrar que existe uma diferença entre um e outro. Faça um boletim de ocorrência, é caso de polícia, além de você ter direito à indenização, né? Pelos danos morais que você sofreu durante a sua viagem. Quer dizer, você quer curtir a viagem com prazer, chega lá, tem um desgosto em relação... É que isso já aconteceu comigo. Então, a gente entrou, comprou uma pousada, um lugar para poder ficar final de semana, chegou lá e falou, nossa, mas era tão bonito no site, aqui não tem nada a ver com o lugar. Sai no prejuízo. Isso caracteriza a publicidade enganosa, né? Quando a pessoa promete alguma coisa que não é verdadeira só para vender. Depois que vendeu, entrega o que não foi prometido, né? Bom, se o pessoal de casa quiser participar aqui também, e tiver perguntas sobre as férias agora de julho, vai viajar de carro, de avião, de navio. Aproveita, manda a sua pergunta aqui para a gente, pelas redes sociais, usando a hashtag Hoje em Dia. Vamos à próxima pergunta. Celso, eu comprei umas passagens há três meses de antecedência para viajar agora nas férias, só que eu sei que eu não vou mais poder ir. O que eu poderia fazer para transferir essas passagens? Pois é, você pode, com antecedência, avisar a companhia aérea de que você não vai mais viajar, cancelar o voo com antecedência para não dar no show. Essa antecedência, há quanto tempo que é permitida, Celso? Então, o no show, para você não dar no show, antes de viajar, seja 24 horas, o ideal é pelo menos 24 horas para que eles possam vender a passagem para outro. Aí você cancela e remarca a passagem. Inclusive, eu tenho um projeto de decreto legislativo que susta uma portaria do DAC, agora da ANAC, que estabelece multas abusivas. As companhias aéreas, elas praticam multas abusivas para quem compra passagem com antecedência e cancela o voo. Às vezes, a multa é tão pesada que chega a 80% do valor da passagem. Ou seja, você recebe quase nada de volta. Esse projeto de decreto legislativo, que ainda não está aprovado, ele diz o seguinte, só pode multar em até 10%. Mais do que isso, não pode. Agora, o ideal é você, para não dar no show, você avisar com antecedência, remarca a passagem para uma outra data que você possa viajar. Agora, não pode transferir bilhete de passagem para outra pessoa. A legislação brasileira não permite isso ainda. A passagem é sua e é intransferível. A gente está aprendendo bastante coisa aqui com o Celso. Tem muitas perguntas e você de casa pode mandar a sua pergunta através da hashtag Hoje em Dia nas redes sociais. E o Celso vai continuar respondendo já, já, logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente já volta. O Celso Sumano está tirando todas as dúvidas para você que quer viajar nessas férias. E tem mais uma pergunta das ruas. Vamos ver. Eu vi um pacote de viagens para julho num site de compras coletivas e eu me interessei. Eu queria saber quais cuidados que eu devo tomar antes de fazer uma compra dessa, Celso. Pois é, a pergunta é ótima. Porque todo mundo aproveita essas promoções. Mas veja, muito cuidado. Você comprou um pacote por uma promoção, seja num site de compra coletiva ou não, você confirma, em primeiro lugar, tudo o que eles estão te prometendo. Estão prometendo hotel, liga lá no hotel, faz a confirmação do hotel por e-mail. Faz a confirmação dos passeios, dos ingressos nos parques, faz confirmação de locação de automóvel. Estou cansado de ver. O pessoal embarca num voo charter, aquele voo alugado, só para uma operadora de turismo, para uma agência de turismo. Vai, quando chega lá, não encontra absolutamente nada. Tudo o que foi prometido não está cumprido ou não é cumprido. Aí a pessoa volta desgostosa aqui para o Brasil para mover uma ação na justiça. Para você evitar esse desgosto, você pega o pacote como um todo, olha, quem é que vai me locar o carro? Entra em contato lá, veja se tem a locação do carro, se é o carro que foi prometido, se é o hotel que foi prometido, se é o passeio que foi prometido, se os ingressos estão à tua disposição. Porque muita gente viaja para o exterior, inclusive, compra ingresso antecipado, por exemplo, para a Disney ou para outros parques, e aí chega lá e não tem o ingresso. Então, tudo tem que ser feito com antecedência. Agora, presta atenção, antes de comprar por um site, confirme se ele tem endereço fixo, se tem telefone fixo, se não tem reclamações dos órgãos de defesa do consumidor, porque pode ser pegadinha, você faz o depósito e depois você não vê absolutamente nada. Temos outras dúvidas, vamos à próxima. Celso, eu comprei um pacote de viagem em uma agência de turismo para julho e eu descobri que ela está quase falindo. O que eu posso fazer? Aí é problema, hein? Aí é que está. Como é que o problema ficou grande? Porque aí você pode até depois desconsiderar a personalidade jurídica e buscar os bens do proprietário da empresa. Mas antes que isso aconteça, você deve se informar. Antes de comprar, veja se existem várias reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, se outras pessoas viajaram e foram entregues. Tome alguns cuidados, né? Fazendo uma pesquisa antecipada para depois não se ver vítima de uma situação como essa. Quando você tem muitas reclamações de uma empresa, evite aquela empresa. pode ser que ela está com problema financeiro e depois você vai ficar com o abacaxi na mão. Ou seja, vai pagar e não vai receber o que você procurou e o que você comprou. Bom, vamos agora então à última pergunta das ruas. Vamos lá. Olá, Celso. Eu quero contratar um carro na cidade onde eu vou passar as férias. O que me aconselha? Alugo pela internet ou quando eu chegar pessoalmente na cidade? Faça a reserva pela internet. Eu faço isso. Não faça a locação, exatamente. Eu faço isso, a reserva. Faz a reserva pela internet. Quando você chegar no local, você vai ter que sacar o seu cartão de crédito porque eles vão tirar um boleto em cima do seu cartão para fazer garantia da locação do carro. Aí você contrata seguro. É bom contratar seguro, simples. Se acontecer alguma coisa, você não vai ter que pagar o carro. E sempre, antes da contratação, quando você reserva por e-mail, já discuta a questão da quilometragem. Sempre bata na tecla eu quero quilometragem livre. Eu vou alocar, mas eu quero quilometragem livre. Se não, eles vão te cobrar por quilômetro rodado, o preço vai ficar absurdo. Então, sempre peça quilometragem livre. Se não, não loque dessa empresa. Faz cotação. Tem tantas possibilidades hoje em todos os aeroportos, em todas as grandes cidades. Dá para fazer cotação e ver quem tem o melhor trabalho e o melhor preço. É isso mesmo. Ainda falando sobre a questão de férias, eu quero falar de uma coisa que é mania entre as crianças. As mães vão me entender bem. Férias, galera em casa brincando muito com isso. Que é o Headspinner. Que agora a gente está na mira do Ministério da Justiça. Pois é. Olha só o brinquedinho. Isso aqui tem lá em casa. Meu filho de três anos já está brincando. Eu até agora, eu estou tentando brincar com esse negócio aqui e não entendi muito bem. Mas o negócio é o seguinte. Técnicos vão investigar supostas irregularidades na venda. A suspeita é que boa parte dos produtos disponíveis no comércio é vendida sem nenhuma garantia de segurança. Por dia, Gerson vende no semáforo até 30 unidades. O spinner custa cerca de 25 reais. O pessoal fica até na janela. As crianças gritando que querem. Mas a segurança do brinquedo tem sido colocada em dúvida pelas autoridades e também por muitos pais. Eu comprei para ela, andou quebrando umas duas vezes, eu tive que colar. Me preocupa. O brinquedo não tem certificado do Inmetro e é vendido de forma irregular segundo o Ministério da Justiça. A indicação do Rende Spinner é para crianças com mais de 6 anos porque peças pequenas podem se soltar e serem engolidas. Após as denúncias, o Ministério da Justiça abriu uma investigação para apurar irregularidades do brinquedo. Na semana passada, em uma rodovia em IP, no interior de São Paulo, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 14 mil do Rende Spinner. Os brinquedos não possuíam notas fiscais e foram adquiridos como contrabando no Paraguai. Pois é, Celso, eu comprei um para minha filha, ela ganhou uma do pai, ganhou dos amiguinhos, ela tem vários agora porque ela ganhou de presente. Como que a gente sabe realmente que é seguro? Bom, em primeiro lugar, tem Spinner que são certificados pelo Inmetro. Então tem que ter o selo do Inmetro na caixa. E na caixa tem que ter também o fabricante. Exatamente isso. Eu até deixei aqui, Ana, para mostrar. Esse daqui é com as luzes. Mas olha só, quando você puxa aqui, ela abre. Olha só aqui dentro. Olha só aqui dentro. Aqui dentro e dentro aqui dentro. Olha aqui dentro. Aqui você tem bateria, vou tirar aqui para vocês verem. Você tem a bateria, olha, a bateria está aqui dentro. Se essa bateria vazar e seu filho colocar a mão no ácido aqui, ele vai se intoxicar. Ele pode levar essa bateria à boca. São pecinhas muito pequenas, olha, os LEDs são muito pequenos. Boca, nariz, vários acidentes. Na caixa, na caixa, veja, na caixa, olha, Ana, olha aqui, olha, isso aqui é um rolamento, é um rolamento de veículos, de carro, etc e tal. Ele também tem óleo aqui dentro, também é tóxico à saúde das crianças. Então, criança, leva à boca esses produtos, pode se intoxicar e a mãe não sabe o porquê da intoxicação. Aí corta o leite, corta isso, corta aquilo e não resolve nada porque não sabe que a intoxicação veio desse produto. Então, vai comprar na caixa, tem que ter o selo do Inmetro, tem que ter o CNPJ da empresa, tem que ter o importador para que você possa reclamar. Imagina o seguinte, você tem um acidente com o teu filho e aí depois, como é que você faz? Reclamar para quem? Você comprou um produto que não tem identificação nenhuma do fabricante nem do importador na caixa. Pois é, outro dia, o meu filho ganhou um de presente também e brincou um dia. No segundo dia, pegou um pouco de suco porque acabou caindo em cima brincando criança de 3 anos. Quebrou. Não, enferrujou completamente. E isso foi de um dia para o outro. Então, muita coisa pode acontecer se não for um produto de boa procedência. Sem dúvida nenhuma. E olha, como eu mostrei esse daqui, foi comprado numa banca de jornal, nós trouxemos para cá. esse produto aqui, ele desmonta todinho, ele não tem qualidade absolutamente boa, custa baratinho, mas não tem qualidade. Moral da história, você está colocando seu filho em risco, principalmente se for criança pequena que leva as coisas à boca. Ok? Muito bem. Celso, o seu mano, obrigada mais uma vez. Semana que vem tem mais Patrulha do Consumidor aqui com a gente. Sabe, eu consegui aprovar um projeto de lei, já está sancionado, que é a lei dos serviços públicos. Nós temos um código de defesa do consumidor dos serviços públicos. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Maravilha. Se você tiver perguntas, pode mandar para a gente aqui sempre, usando a nossa hashtag hoje em dia.